Dá parabéns pro papai aí. Papai? A família de Rui descobre que Ritinha está grávida. Rui, o que importa é que você vai ter um filho. Isso é um fato concreto. E você vai assumir essa criança. Essa menina fica aqui no Rio pelo menos até essa criança nascer. Hoje. Tá vendo que no instantinho teu pai resolveu? Eu fico. Você é muito doida, garota. A Força do Querer.